O propósito deste vídeo é oferecer algumas informações básicas sobre a limpeza de livros e documentos em bibliotecas ou arquivos. A limpeza de uma coleção irá prolongar sua vida útil, mantendo-a menos vulnerável aos materiais orgânicos e inorgânicos que se acumulam ao longo dos anos. Vários fatores devem ser levados em consideração antes da limpeza ser efetuada. Uma avaliação cuidadosa dos valores intrínsecos e extrínsecos das obras é primordial e determinará o escopo do projeto. Os valores extrínsecos são aqueles que determinam o caráter histórico, social do acervo, sua raridade e seu valor monetário. Já os valores intrínsecos dizem respeito às condições físicas dos livros ou documentos e o seu estado de conservação, o qual irá determinar o tipo de tratamento a ser efetuado, o número de pessoas alocadas para o projeto e o tempo de sua execução. Inspecione atentamente o livro ou documento e questione aspectos tais como O suporte está estável, frágil ou quebradiço devido à acidez ou tinta ferrogálica? Existe mofo, sujeira, insetos? Existe algum manuscrito a lápis? Não remova nenhum manuscrito de um livro ou documento. Eles fazem parte da história do mesmo. Alguns procedimentos aqui apresentados foram executados por funcionários treinados e conservadores. Se você não possui treinamento específico, use os procedimentos básicos. A integridade física de livros históricos ou documentos é sempre uma prioridade a ser considerada e muitas vezes a limpeza não é recomendada. Segure o livro com firmeza e limpe as bordas com um pincel, um pano macio ou uma esponja seca, começando junto à lombada e indo para fora. Na parte de dentro do livro, use cuidadosamente um pincel macio ou esponja para limpar a superfície. Não coloque muita pressão. Comece do meio para fora. Isso evitará que a poeira ou sujeira se acumule no meio do livro. Repita o mesmo movimento em toda a superfície, sempre começando no meio e indo para fora. Se houver muita poeira ou sujeira no centro das páginas, um soprador de ar sempre ajudará. O uso de luvas pode aumentar as chances de danos físicos no papel, mas seu uso é sempre recomendado quando houver mofo. A limpeza com o aspirador é necessária quando se tem um alto grau de sujidade, poeira ou mofo nos livros de sua coleção. O filtro RIPA captura pequenos poluentes e partículas muito menores do que os filtros comuns, embora ele não filtre ou remova odores. É importante considerar o tamanho das peças acopladas ao aspirador. Isso facilitará o manuseio na hora da limpeza. Se o livro ou documento estiver frágil, se utilize de uma sucção baixa associada com o uso de uma tela protetora, evitando assim a sucção de partes frágeis. Pode-se também cobrir as partes do aspirador com uma tela. O uso do filtro RIPA é altamente recomendado quando lidando com o mofo. O mofo é perigoso não só para uma coleção, como também para a sua saúde, causando danos ao seu sistema imunológico. Prevenir é a melhor maneira de evitar o mofo nos livros e documentos. Sempre que possível, mantenha a temperatura abaixo de 20 graus Celsius e a umidade relativa em torno de 45%. O mofo se apresenta em diferentes cores e formas. Em estágios avançados, o mofo quebra as fibras do papel, tornando-o muito frágil e comprometendo a integridade física dos documentos e a história a ele associada. Quando limpando o mofo, use luvas de látex ou nitrilo, óculos de proteção e máscara de partículas com filtro. Veja nossos posters para maiores especificações de como lidar com o mofo. As coleções de livros e documentos estão sujeitas a todos os tipos de odores. Não há como se evitar isto em bibliotecas e arquivos, onde os livros são emprestados ou doados e vindos das mais diferentes proveniências. Com a ajuda de uma câmara de desodorizar, pode-se minimizar ou mesmo remover alguns dos seguintes odores encontrados em coleções. Você precisará de um contêiner com tampa, uma pequena prateleira e zeólitos. Os zeólitos são minerais com a capacidade de absorver poluentes, gases e odores de ar. E funcionam assim também com documentos e livros. Outros materiais absorventes são o carvão ativado e o bicarbonato de sódio. Coloque o livro ou livros sobre a prateleira. Se necessário, corte alguns suportes de papel. Isso ajudará a manter o livro aberto e estável, com o ar fluindo pelas páginas. Mantenha a tampa fechada por duas semanas. Isso ajudará os zeólitos a absorverem o odor. Para um melhor resultado, estenda o período do livro na câmara tanto quanto for necessário. Pequenas ações, como as aqui apresentadas, ajudarão a manter a saúde das coleções de seu arquivo ou biblioteca. E o benefício será de toda a sua comunidade. E o benefício será de toda a sua comunidade. E o benefício será de toda a sua comunidade.